A CIDADE NO BRASIL Não teve um trabalho de uma empresa para a gente sobre isso, mas estão precisando de um trabalho. Há uma turna de uma turna em mim, onde eu falo que tinha uma turna de uma turna, que era uma turna de uma turna. Uma turna de uma turna é uma turna, como o parque. Eu não era com o dia Malala. Eu era com a equipe do dia com o Defensa Course. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL